Fala galera, bem-vindos pra mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Adalto, muito bem-vindo. Se inscreva aqui nesse canal maravilhoso. Vamos continuar falando sobre as coisas que estão acontecendo no YouTube. E se é treta que tá acontecendo no YouTube, vai ser sobre treta que eu vou ter que falar aqui no canal, não é mesmo? Não posso fugir disso. Vamos falar então da treta entre o Moscoso e Felipe Neto sempre, né? Porque se é treta, tem que ter o nome do Felipe Neto envolvido, né? Não é verdade? Mentira. Corujas. É brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Antes de começar a falar sobre isso, gente, comenta aqui embaixo se você sabe o porquê tanta gente assim na internet odeia o Felipe Neto. Eu queria muito saber. É o Gato Galáctico, o Nando Moura, o Cauê Moura, mas quem? Uma galera, agora o Moscoso tá tretado com ele. Eu não sei realmente o que aconteceu, entendeu? Eu queria muito saber. Então se você souber o porquê que tanta gente assim odeia o Felipe Neto, comenta aqui embaixo que eu preciso saber pra eu poder prosseguir na minha vida, entendeu? O Felipe Neto já tem um tempo já, na verdade, que eu vejo ele falando nos vídeos dele que ele não quer se envolver em treta. Só que acontece que ele tá sempre soltando uma indiretazinha aqui, outra ali, aí vai soltando as indiretas, entendeu? Aí as pessoas, as carapuças vão servindo as pessoas, aí essas pessoas que acham que foi pra elas acabam respondendo, aí a treta já tá instalada. E agora sobre o Moscoso, a primeira vez que eu vi o Moscoso, né, falando sobre o Felipe Neto, foi no seu vídeo chamado, deixa eu ver aqui, Felipe Neto, seu ego gigante. E lá ele fala que ele recebe vários ataques, né, as corujas, vários ataques dos fãs do Felipe Neto, desde que ele fez o vídeo falando sobre a geração banheira de Nutella. E nesse vídeo ele também acaba falando como que tudo pro Felipe Neto, né, sempre quando alguém usa o nome dele, é porque essa pessoa tá querendo ganhar visualizações, essa pessoa tá querendo ganhar em cima dele, sempre no intuito de tirar vantagem do nome dele. E aí, e é por isso que ele fala, né, do ego gigante do Felipe Neto nesse vídeo, porque tudo pro Felipe Neto é uma forma de ganhar vantagem em cima dele. Depois o Moscoso, de novo, fez um outro vídeo falando sobre isso, né, falando sobre as corujas, falando sobre como que ele tá recebendo muitos ataques e muitos hates nas redes sociais, muitas mensagens negativas, e que inclusive o e-mail comercial dele tava sendo cadastrado em sites pornográficos, sites de pornografia infantil, né, e sites de vários partidos políticos. Então ele tá falando lá, né, que ele tá recebendo muito hate, tá recebendo muita mensagem negativa dos fãs do Felipe Neto. Eu coloco fãs entre aspas, porque eu não acredito que seja realmente fã do cara, uma pessoa que vai lá e faz isso. A pessoa, ela é doente que faz uma coisa dessa, entendeu? Ninguém, você não tem que morrer pelo seu ídolo, você não tem que defender ele com incidência, porque nem ele tá tão preocupado assim quanto você. E também até aí, eu nunca vi, eu não vi, né, talvez eu não assisti todos os vídeos, todos os capítulos dessa treta, pode ser que alguma coisa passou despercebida por mim, mas eu nunca vi o Moscoso sendo muito duro com o Felipe Neto, assim, nas críticas dele. Eu nunca vi ele sendo tão agressivo, assim, pra ele receber todo esse hate de volta. Eu não sei porque os fãs, né, do Felipe Neto, fãs, entre aspas, de novo, essas pessoas, né, essa parte dos fãs do Felipe Neto, estão tão revoltados, assim, com o Moscoso. Então, se teve algum vídeo que ele pegou, talvez, muito pesado, que talvez eu não assisti, não sei, comenta aqui embaixo, manda o link aqui pra mim nos comentários desse vídeo, pra eu assistir, pra talvez eu veja se eu entenda o porquê. Porque nada justifica, né, nada justifica tudo isso, mas se eu, pelo menos, consigo entender o que foi que fez com que essa galera se revoltasse tanto, assim, com o Moscoso. Aí, depois disso, no Twitter, o Felipe Neto soltou várias mensagens lá, falando que as pessoas usam sim o nome dele pra se promover, e que ele falou que não tem problema as pessoas usarem o nome dele. Tudo bem usar o nome dele, só não mete o nome dele lá no título do vídeo, e depois vem falar que não era pra ganhar visualização. O Felipe Neto tá falando disso daí, falou assim, ah, quer usar meu nome? Tudo bem, mas fala, pelo menos admite que você quer ganhar visualização. Mas, gente, isso é óbvio, todo mundo tá no YouTube porque quer visualização, ou não? Vai falar, tem alguém aqui que não quer visualização? Aí, ontem, dia 15 de fevereiro de 2018, aqui, ó, eu faço a linha do tempo, tá? Tem tudo, os episódios que aconteceu cada dia. Aí, ontem, dia 15 de fevereiro, o Felipe Neto soltou um vídeo, onde ele respondeu alguns comentários maldosos. E, nesse vídeo, ele dá novas cutucadas, fala, manda mais mensagens pro Moscoso, né? Aí, tava ele e o Bruno lá conversando, né, no vídeo. Aí, ele falou, né, lá no meio daquele monte de ironia, que ele ia começar a fazer vídeos se vitimizando, falando que ele tá sendo atacado pelos fãs, falou que vai começar a fazer vídeos de dois minutos, dando opinião sobre as coisas mais polêmicas do Brasil. Tá aí, né, ironizando tudo o que que tem acontecido com o Moscoso. Os vídeos deles, que são pequenos, de dois, três minutos, falando das mensagens que ele tem recebido, tá se vitimizando, não sei. Eu não acho que o Moscoso esteja se vitimizando. Mas o Felipe Neto usou essa palavra. E ainda o Bruno, né, no vídeo, lá do Felipe, falou assim, não, mas ele fala só coisas óbvias, né? Você não pode ficar falando coisas óbvias. Falar coisas óbvias não é dar a sua opinião. É assim, insinuando que o que que o Moscoso fala são conteúdos vazios, vamos colocar assim, são coisas óbvias e que não necessariamente seja uma opinião que agregue. Aí hoje, dia 16 de fevereiro, se você está assistindo esse vídeo, no dia que saiu esse vídeo, hoje é dia 16 de fevereiro de 2018, eu falei que eu ia colocar, né, tudo na linha do tempo certinho. Hoje o Moscoso soltou mais um vídeo falando sobre isso. O vídeo se chama Não chore, Felipe Neto, ou Felipe Neto não chore, agora eu não lembro. Respondendo todas essas indiretas que o Felipe Neto tem falado pra ele. Segundo o Moscoso, é a segunda indireta que ele recebe em menos de 10 dias em vídeos do Felipe Neto. Aí ele fala que dois minutos é tempo suficiente pra ele dar a opinião dele, né, porque às vezes o que que ele fala em dois minutos o Felipe Neto não falaria em cinco horas e que o vídeo de dois minutos pra ele tá tranquilo, é o formato dele, né, em resumo, é o formato dele. E tudo bem, ele ainda critica, fala que o Felipe Neto é um especialista em arrastar os vídeos para que os vídeos deem mais de 10 minutos. Pra quem não sabe, vídeos com mais de 10 minutos no YouTube faturam mais, dá pra você colocar mais anúncios. Eu, inclusive, nos meus vídeos que passam de 10 minutos, eu coloco mais anúncio pra ganhar mais mesmo em cima do vídeo. E ele fala também que o Felipe Neto não cita o nome dele, fica só mandando nas indiretazinhas e que toda vez que ele tiver que falar sobre o Felipe Neto, tiver que dar a opinião dele, ele vai usar o nome dele, sim, vai falar. Enfim, foi uma trocação ali de farpas, um respondendo o outro, né, o Felipe Neto na indireta, o Moscoso falando o nome do Felipe, falando que é pra ele mesmo a mensagem. E assim, vamos lá, minha opinião sobre. Ninguém perguntou, né, mas eu tô aqui pra dar minha opinião sobre isso, que é isso que eu faço aqui no YouTube também, dar a minha opinião. Assim, é muito fácil pro Felipe Neto falar que não quer se envolver em tretas, falar que não quer mais, que não quer saber de treta, que não vai se envolver e tudo mais, só que vai lá e sempre fica soltando uma indiretazinha aqui, outra ali. Eu sei que essas indiretas, em resposta a um outro ataque que ele recebeu, eu entendo, só que se ele fala que ele não quer treta, ele não tem que ficar mandando essas indiretas, porque aí é muito fácil, depois que alguém responde essas indiretas dele, ele falar assim, não, mas eu não tretei, eu não tô tretando não, as pessoas que tão me entendendo, as pessoas que vieram. Assim, é muito fácil começar a fazer várias coisas, vários ataques, entendeu, várias indiretas, várias cutucadas, de maneira sem citar nomes, e só porque eu não citei nomes, ninguém pode vir contra-atacar, ninguém pode responder porque, ah, eu não citei nome, então não tem treta. Não concordo. É uma maneira até meio covarde de você começar uma treta. Gente, pelo amor de Deus, corujas, me entendam. Eu sei que muitos de vocês são novos, só que vocês vão me entender, tá bom? Não distorçam nada. Tô falando assim, que é uma maneira um pouquinho covarde, uma maneira, uma forma, não estou falando que o Felipe Neto é um covarde. Tô falando que essa atitude, ela é covarde, porque se eu vou lá e começo, dar várias indiretas, várias indiretas e tal, beleza, alguém vai lá e me responde. Aí na hora que alguém me responde, eu falo, nossa, mas foi você que começou. Assim, isso é muito ridículo, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, se o Felipe Neto fala que não quer treta, foque no seu conteúdo. Foca lá nos seus vídeos fazendo reacts, foca nos vídeos fazendo o seu conteúdo, as suas brincadeiras lá. Você realmente atinge um público gigante. Felipe Neto atinge um público gigantesco, entendeu? Ele tá beirando os 20 milhões, já é o terceiro maior canal do Brasil. Então, eu acho que ele não precisa se meter em treta, né? Se ele quiser se meter em treta, beleza, tudo bem, mas vai lá e cita o nome da pessoa. Se não quer, nem cutuca, entendeu? Nem joga no ar. Sobre o Moscoso, eu fiquei um bom tempo sem assistir os vídeos dele. Eu não sei como que tá os vídeos dele hoje. Eu só assisti esses da treta, né, esses que ele comenta sobre o Felipe Neto, pra eu poder aqui dar minha opinião. No passado, os novos vídeos do Moscoso eu achei mais coerentes e tal. Só que no passado, eu via, eu achei que o Moscoso fez vídeos muito pobres. Ele pegava um assunto que tava no auge no momento, ia lá, dava uma opinião muito rasa sobre aquilo. Não se aprofundava muito, eu via que não tinha muito conhecimento da causa. Ele aproveitava aquele assunto que tava no auge, aquele tema que tava bombando, e vai lá e fazia um vídeo, ao meu ver, né? Ao meu ver. Um vídeo na correria, um vídeo sem muito conteúdo. Por isso, né, o vídeo pequeno também, vídeo rápido. Só pra aproveitar o auge daquela palavra-chave que tava em alta naquele momento. Isso fez com que, sei lá, não simpatizasse muito com ele, entendeu? Só que agora, esses novos vídeos que eu vi dele falando sobre o Felipe Neto, eu vi mais embasamento, eu vi mais conteúdo, eu vi que ele tá até falando melhor. Então, pode ser que o cara tenha melhorado, entendeu? Isso foi uma opinião que eu tive há mais de ano atrás. E sobre, né, usar nomes de Felipe Neto no título, e usar nomes, e usar tags, e ter um clickbait, essas coisas todas, e isso ninguém pode te falar nada, gente. Ninguém no YouTube pode te falar nada, porque todo mundo faz isso. Eu tô generalizando, né? Vamos colocar todo mundo, não. Existem pessoas que fazem um tipo de conteúdo que não precisam de ficar usando nomes de pessoas nas tags e nos títulos. Só que a maioria faz isso. Felipe Neto fez isso. Felipe Neto, inclusive, ficou famoso porque criticou o Crepúsculo, eu acho. Criticou o Restart, não sei se era Restart. É, 50 Tons de Cinza. Então, assim, você usa nomes das coisas que estão em alta, das coisas que você está comentando, entendeu? Desde que seja de forma justa, desde que esteja dentro das diretrizes do YouTube, você pode usar nomes de pessoas, nomes de famosos, sobre aquilo que você está falando, né? Desde que aquele título tenha a ver com conteúdo, e desde que tudo isso esteja dentro das diretrizes. A gente pode... O próprio Felipe Neto cresceu dessa forma, o Moscoso está crescendo dessa forma, Nando Moura, o Contente, também cresce dessa forma, Entendeu? Muitos youtubers, né? Não vou falar todos, não. Eu falei todos, mas agora eu retiro o que eu disse. Não vou generalizar. Mas muitos youtubers precisam disso para crescer. Isso não é algo errado. Se realmente aquilo que você está colocando no título, você está entregando no seu vídeo, está tudo certo. E é muita hipocrisia falar que não faz isso. E é muita hipocrisia falar que faz isso e não faz isso para ter views. Entendeu? Todo mundo aqui no YouTube quer views. Eu sei que existem pessoas que não morrem por views, né? Nem tudo é views. Sem hipocrisia. Eu prefiro ter menos visualização, mas que essas pessoas interajam mais e comentem e falem que gostou do meu vídeo, só tem um feedback positivo, do que ter um boom, mas de muita gente que não agrega, de muita gente que não participa, não interage. Então, assim, a visualização é ótima, eu quero, tudo mais, óbvio, né? Estamos aqui para isso também, mas não é só isso que me rege, pelo menos. Só que eu seria muito hipócrita de falar que eu não quero visualização. Então é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre essa treta. Se tiver novas tretas no YouTube, se tiver novas coisas acontecendo no YouTube, você acha que vale a pena ouvir o que eu tenho a falar sobre isso, manda aqui embaixo nos comentários a sugestão, manda o link do vídeo, me explica um pouquinho sobre a treta que está acontecendo. Não só sobre treta, tá, gente? Qualquer coisa relevante que tenha acontecido no YouTube, comenta aqui embaixo. E se fizer sentido, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito. Aqui está tendo vídeo todos os dias. A minha meta é ainda conseguir colocar vídeos, no mínimo, um vídeo por dia. Tem isso, assim, bem certinho. Eu ainda vou conseguir chegar lá. Vamos ver em breve, tá, gente? Em breve. Tem muita coisa incrível vindo aí. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até qualquer momento. Tchau.